Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje, olha que belezinha que nós temos aqui, gente. Que florzinha mais simpática. Bubofilum Louis Sander, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, que coisinha mais bonitinha. Deixa eu mostrar a flor de longe, inteira, ó. Aqui tem outra haste aqui abrindo. Olha aqui o botão fechado, gente. Que perfeito, olha que coisa mais linda. Esse daqui, ó, é o botão fechado e aqui já é as florzinhas abertas. Essa aqui do meio tá abrindo agora, ó. Olha isso, coisa mais rica do mundo, né? Perfeito, maravilhoso Bubofilum Louis Sander. Pessoal, hoje nós não vamos falar muito a respeito do cultivo desta orquídea, porque a gente já tem vários vídeos aqui no canal sobre cultivo de Bubofilum. Eu vim mesmo, foi pra mostrar essa floração maravilhosa. Dá uma olhada. Esse Bubofilum aqui tá no lequinho. Vocês sabem que os meus são plantados em pratinhos, né? No caso, tronquinhos acoplados nos pratinhos. Esse ainda tá no lequinho porque ele veio assim lá do orquidário flor de seda. Porque eu comprei esse daqui lá. Inclusive tem disponível pra venda, se caso você quiser, tá? E como ele veio emitindo haste, eu resolvi deixar ele aqui até terminar a floração pra depois acoplar ele no pratinho. Eu vou acoplar do jeito que ele tá aqui, ó. Não vou amarrar no tronquinho, porque olha só como ele tá, gente. Nem dá pra tirar ele do leque aqui sem prejudicar. Então, do jeito que ele tá aqui, eu vou acoplar ele no pratinho. E por que o pratinho? Porque Bubofilum gosta de bastante umidade ambiente. E o pratinho ajuda nesta questão da umidade. Somente por esse motivo. Por ser de plástico, ele faz com que o tronquinho demore um pouco mais pra secar, ajudando na umidade ambiente, tá? Sobre esse assunto, tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui, de uma playlist cheia de vídeo a respeito do cultivo de Bubofilum, tá? Inclusive falando do cultivo no pratinho. Então, depois eu vou acoplar ele no pratinho da forma que ele está aqui. Pessoal, a flor, apesar de muito linda, muito exótica, ela não é perfumada não, tá? Muito pelo contrário, ela tem um odor bem ruim, assim, de alguma coisa podre, sabe? Carniça, carne podre. Não é perfumada não. Mas pode ficar despreocupado com seu ambiente aí, não vai ficar fedido não. Porque diferente, pelo menos foi o que eu notei aqui, né? Diferente das orquídeas perfumadas, que você sente o perfume de longe. O odor do Bubofilum, você só consegue sentir se você estiver muito perto da planta. Se não, você não consegue sentir não. Pelo menos foi o que eu observei aqui. E o odor é exatamente para atrair os polinizadores, que são moscas, insetos, né? Mas você não vai ficar sentindo um fedor de Bubofilum aí no seu ambiente, não. A não ser que você chegue muito perto dela, né? Mas é linda, né? Olha só, gente, coisa mais rica do mundo. Dá uma olhada. O tempo está bem escuro aqui, porque choveu bastante, está frio. Não sei se a imagem está legal aí para vocês. Olha isso. Olha os detalhes, gente. Que coisa mais linda do mundo. Uma plantinha magnífica, né? Todos os Bubofilums aí são lindos. E esse daqui é o Louis Sander, maravilhoso. O Rothschildiano, que eu comprei também no Orquidário Flor de Seda, que veio junto com esse aqui, estava com cinco hastes florais e abortou as cinco hastes florais. As cinco. Ficou nenhuma, nem para contar a história. Mas, por conta da viagem, né? Mudança de tempo. Então, é normal isso acontecer. Agora, vamos aguardar uma nova floração. Mas o Louis Sander, não. Ele veio emitindo duas hastes. Deu continuidade. E agora está aqui abrindo. A flor não dura muito, tá, pessoal? Dura em torno de uma semana. E, então, curta bastante a floração dos seus Bubofilums. Porque dura bem pouquinho a flor. E, como eu falei para vocês, não é perfumada. Uma Orquidia que gosta de bastante luminosidade, umidade, ambiente. Gente, essa daqui gosta de ter um ambiente bem úmido, tá? Mas, também, ventilação. Não pode ter umidade sem ventilação, tá? E, adubação, você pode adubar, normalmente, seu Bubofilum. Que ele vai se desenvolver muito bem. Tem gente que fala que eles não gostam muito de adubo, né? Mas, aqui, eu adubo todo mundo igual. Da mesma forma que eu adubo as minhas Catleias. As minhas Orquídeas, no geral, eu adubo eles também. Porque, eu acho que eu tenho em torno, aí, de uns 10, 12 Bubofilums. Então, não tem como tirar do Orquidário para mudar a forma de adubação. Então, eu acabo mudando, adubando todo mundo igual, para não ter muito trabalho, né? E, eles estão se desenvolvendo bem. Certo? Olha como a folha está bonita, pessoal. Aqui, ó. Eu fiz o favor de quebrar a folha, né? Porque, se eu não quebrar alguma coisa, não sou eu, né? Mas, tudo bem. Vai brotar de novo, vai estar lindo logo. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é adubação, ó. E, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações, tá? E, compartilha o vídeo com seus amigos. Aqui embaixo, na descrição, vai ter um link de uma playlist cheia de vídeo sobre cultivo de Bubofilums para vocês, tá? Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal.